Nessa aula de hoje, vamos aprender sobre princípios da automaquiagem. Você deve estar se perguntando, Jane, existem princípios da automaquiagem? Sim, e caso você não saiba, princípios da automaquiagem são como bússolas que nos dão direção ou rumos quando a gente está indeciso ou confusos. E o primeiro princípio que vamos aprender na automaquiagem é a persistência.